Vou ligar! Bota! Bota! Foi feio o motor acione, parado? Bola, R$1! Ele vai ligar o freio motor Ele vai ligar o freio motor E o aerodinol Top, 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 top. Conhece Castanhado aqui, Cazá? Esse é um trezão, velho. Olha esse, ó. Pé no carçãozinho do motorista. Show de bola. Essa minha equipe me ama, hein, Cazá? Olha aqui. Barbela e Bayser. Barbie e Bayser. Bora abandonar os homens desse. Olha aí. Olha o Castanhadão. Será que nós vamos fazer o vídeo top dele ou não?